Fala pessoal, beleza? Hoje é aqui com mais um vídeo da nossa série de Minecraft Tá escrito aqui, ó Minecraft Monster Showcase, né pessoal? E deste vídeo aqui, pessoal Eu estou com mod Apreciando aqui Não, peraí Ah, pensei que era um Pokémon já Eu tenho que ir com o mod do Pokémon, pessoal Pokédex Pokédex Mas não é só do Pokémon É só do Pokémon, vocês acham? Vocês acham que é só do Pokémon? Vocês acham mesmo Que é só do Pokémon Nossa Sim, pessoal Aqui agora E bom, vamos começar por este Ah Susto Susto, velho O negócio prudiu Ó Vou aumentar o volume, ó Nossa Não, o negócio deu um susto em mim Eu pensei que o negócio estava estoura Mas bom, vamos colocar a minha figura aqui, ó Vou escolher a do risadinho aqui Do esqueletinho E se ganha poderes deles, pessoal Vem da hora Eu tenho o poder de ficar muito tempo embaixo d'água Pessoal, eu vou no Survival e já volto É, é Voltei Então Survival agora E bom, pessoal Ganho poderes Tipo assim, ó Que poder eu vou ganhar agora? Que poder eu vou ganhar agora? Eu vou ficar aqui Eu posso ficar aqui o dia inteiro Só que não Tenho que fazer muitos vídeos ainda Nossa, velho Dá pra ficar aqui o dia inteiro Se puder Tá bom Vamos ver o outro agora Que vai ser o da aranha Ah, é verdade Posso calar a parede Posso calar a parede Não posso? Tem a televisão noturna Eu tenho Regeneration E também velocidade Não consigo, não consigo Mas eu virando morcego Consigo É claro, eu sou um morcego Aqui também tem o mod do morcego, pessoal Bem da hora Ai Fila da mãe Tá bom Vamos agora pro Do Tá, o que que eu ganho? Ganho Regeneration Só Regeneration Que máscara, bosta Tá bom Da aranha eu já vi, né? Do Enderman Tá, eu ganho Regeneration Visão Não Regen... Não Velocidade Pressa Força Só Pressa Pessoa Que você quebra Um bloco mais rápido Eu virei um Enderman Velho, eu pensei que ela tinha virado um Enderman E se eu esfumasse a preta aqui? Eu consigo se teletransportar? Não Vamos pra outra agora que é o esqueleto Espera acabar Regeneration Resistência Também Resistência ao fogo Agora o guardião Agora o guardião Ele ganha aqui força Regeneration Aguatic Já minha visão Tá, agora é da vaca Agora conheceu Ah pessoal, ela ganha coração aqui em cima Você tá vendo aquele coração amarelo? Tá vendo ou não? Aquele coração amarelo ali Debaixo do coração Normal Então Ela ganha Um pouquinho mais de vida, né? Do que o normal Tipo aqui se canta aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez E E a vaca Quanto ela tem de vida? Ela tem Quanto ela tem de vida? Ela tem vinte Ela tem vinte de vida a vaca Não, é sério A vaca tem vinte de vida Minecraft Então Que ela também A gente tem vinte de vida Porque o coração também Mas bom Vamos pra outra agora Que é o A última que é o velho Senhor Senhor Ah não Ah não Como isso aí é possível? Como uma Como uma Uma ovelha tem tudo isso de vida? Não é possível Não, é sério Como essa ovelha tem tudo isso de vida? Quando você mata uma ovelha Rapidinho você mata uma ovelha, velho Eu sabia que ela tem tudo isso de vida Ah Eu vou morrer Porque eu tô com fome Cadê? Velho Eu não sabia, velho Eu pensei que eu era um morcego Eu não Eu sou uma ovelha Eu sou uma ovelha Eu gosto de ser ovelha Tá Oh, 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 oh Tudo isso de vida Ninguém mata Cadê? Eu só tenho Só tenho um pouquinho aqui em cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze Só que cortado Então É onze e meio Onze e meio Não é onze Onze e meio Porque tá cortado aqui Peraí Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cento É Cento e vinte Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Cento e cento Cento e setenta Cento e oitenta Cento e noventa Duzentos Duzentos e dez Duzentos e do Duzentos e vinte Pessoal Tá Duzentos e vinte Cê louco Cê louco Que bicho maluco O negócio tava regenerando Não é sério Eu quero regeneração Eu quero regeneração Quem me dá regeneração Não Regeneração Regeneração Regenera minha vida Aqui tá faltando Vai Vai regenera 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 Eba Tem um pouco mais de vida Então pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Que eu posso levar Sabe por que eu posso levar É claro Que eu sou um morcego Uhuuu Nossa Sou o que Mas bom pessoal Se o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Deixa o like Que isso ajudou Bastante se inscreve Se não é inscrito Tá aqui embaixo Tchau pessoal Fui Até mais Tchau 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 Tchau